E o time Enem e o Enem entra em campo! E pra você entrar com tudo nesse timaço, é só cadastrar sua nota do Enem e aguardar a convocação! É isso mesmo, casarão! É, e as melhores notas ganham bolsas de até 100%! Haja coração! É, Gavião, e vale lembrar que os cadastros vão só até 12 de fevereiro pelo site, e o resultado sai dia 14! É muito fácil, sem vestibular e gratuito, amigos! Cadastre-se já e entre com tudo agora na Unem! Cadastre-se já e entre com tudo agora na Unem!